O Grande Circo Místico estreou no final de semana com grande sucesso. Quem não assistiu, terá mais uma chance. Paula Winter. O coro cênico da Universidade Cândido Mendes traz ao palco do Nova Friburgo Country Club o espetáculo Grande Circo Místico. E para fazer o convite, ao meu lado, o integrante Rômulo Cuco. Rômulo, é uma integração de música e teatro? Sim, é uma integração de música e teatro. Nós saímos muito, trabalhamos o ano inteiro para isso. Já teve até a hora de reportagem, né? Contando sobre isso. A gente vai contar sobre o álbum do Lobo Chico Buarque, o Grande Circo Místico. E é uma história que a gente prefere contar junto lá. Quero limitar um pouco as palavras para falar sobre isso. E é uma nova adaptação do clássico. E quantas pessoas estão envolvidas nisso? Bastante gente está envolvida nesse trabalho. Desde a Universidade Cândido Mendes, ao Diogo, ao Alfredo, a Aline. Os alunos da universidade. Então é uma equipe muito grande para fazer esse espetáculo. Então o Friburguense vai ter acesso a isso na quinta, sexta e sábado, a partir de qual horário? Isso, na quinta às oito. Na sexta às sete horas, dezenove horas. E no sábado às oito horas também, no teatro, no teatro, no clube. Então, por favor, Rômulo, faça um convite para todo mundo comparecer ao Grande Circo Místico. Gostaria de convidar todos, família, todo mundo para ir assistir ao Grande Circo Místico. É um tema livre para todos. É uma história muito bonita que nós vamos contar a todos vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí. Rômulo, muito obrigada pela sua participação. Anny, eu volto com você para o estúdio.